Mano, eu cheguei no mar, eu cheguei no mar, eu cheguei no mar, eu cheguei, eu cheguei no mar de novo, eu nem acredito de novo, chegamos, eu não acredito. Cheguei no mar, eu cheguei no mar, eu cheguei no mar. O mar do Santo Antônio, está vendo aquelas nuvens lá em cima, ele está lá.